Olá, muito boa tarde pra você, tá chegando o Globo Esporte amanhã, hein? Flamengo e Corinthians ao vivo na Globo, vamos falar desse jogo já já, falar do Vasco também, que tá desesperado na zona de rebaixamento, vai pegar o líder internacional. Mas eu começo falando de Fluminense, que só joga na segunda-feira e, ó, cabeça na Libertadores.